Davi Brito anunciou o seu podcast Você acredita, menino? Pois é Ele viralizou nas redes sociais, mas dessa vez o motivo não foi bem o esperado, tá? Isso aconteceu na noite de ontem, segunda-feira Quando ele publicou uma foto de um estúdio de podcast Quando anunciou esse programa dele, tá? E aí, minha gente, quando ele anunciou a atração Tá, ó E a equipe de 40 pessoas, hein? E fico me questionando nesse momento Ele disse o seguinte Porcast do Calabreso Aguardem novidades Porcast É uma nova modalidade, né? Tem o podcast, tem o pod delas Tem o pod não sei o que Agora é Porcast Cada um tem o podcast que quer, né? É isso Aguentarias, Davi, falar por duas horas sem parar no seu ouvido, minha senhora? Isabelle aguentou Bom, a Gavi viralizou nas redes sociais E aí a pessoa falou Ele não erra uma, né? Erra todas Bom Vamos ver Quem que Davi Brito Já quer ajuda Esse podcast Eu quero Eu quero muito participar desse podcast Oh, Davi Brito Me chama Eu vou até Salvador Vai Me chama Que eu vou até Salvador Eu participo Pra gente conversar algumas coisas Pra eu te fazer uns questionamentos Né? Você vai assistir o Davi? Você que tá aí Pensa que vai ser Tipo assim Uma hora Uma hora de Davi falando A Isabelle aguentou Será que você não aguentaria? Fica aí o questionamento O que mais? Esse menino precisa de alguém que diga umas verdades Meu Deus Você tá acabando com tudo Disse a Patrícia Ô Patrícia Mas tem 40 pessoas 40 e uma Porque eu me incluo Porque o que eu já falei aqui Eu duvido que Davi não tenha visto um videozinho de Junogueira Provavelmente não falou Não viu Porque eu também não sou tão relevante assim, né? Mas Poderia ter visto Não aguento nem 15 segundos no Instagram Ô Fabiana Dá uma limpadinha Que é o veneno Que tá escorrendo, mulher Gente Corta a internet desse Davi Pelo amor de Deus A gente aguenta até Duas horas de João Nogueira Porque a gente aguenta falando todo dia Da vida dos outros Porque não o Davi Tá aí um questionamento Oi, Denise Agora fica o questão Quem é João Nogueira Esse eu não conheço Pequenas empresas Grandes porcast Disse o Paulo Ah Ah, meu Deus Ah, mas vamos torcer pra dar certo, né? Uma coisa é certa Pérola Teremos por lá Assunto pra comentar Teremos também Porque Davi Dá muito engajamento Disse a Anir É verdade Juno, o podcast do Davi Não vai ser entrevistando ela Mas sim a Ju Entrevistando ele Menina É verdade Ele vai fazer aulas de dicção Hoje o Góis Eu não posso falar muito, né? Porque se tem alguém Que tem uns probleminhas de dicção Também sou eu, né? Aí vai ser o sujo falando E aí vai ser o sujo falando